Ei, deixa eu te contar uma coisa. Imagine um acidente com queda de avião. Agora imagine 12 acidentes. 12 quedas de avião com 182 pessoas a bordo. Uma queda por mês. Imagine o caos. O prejuízo das companhias aéreas. A falta de confiança para investir no setor. Imagine a dor de milhares de famílias. Mães, pais, irmãos, avós, crianças. Ou então, imagine um acidente fatal com um time de futebol. Já aconteceram alguns na última década. Foi triste, não é? E se fossem 110 times de futebol, com técnico e equipe reserva? Cerca de 9 acidentes por mês. São mais de 2 mil mortes em um ano. Uma dor sem tamanho para milhares de famílias e milhões de torcedores. Um dano à história do futebol e da humanidade. Uma tragédia sem precedentes. Mas isso acontece, sabia? Todos os anos, milhares de trabalhadores brasileiros são vítimas de acidentes de trabalho. Por que não falamos sobre isso? 5 de agosto. Dia Nacional da Saúde. A vida do trabalhador vale mais.